Fala pessoal, aqui quem fala é o VEI, bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS, hoje estamos com Warframe pra fazer nossa missão diária de sortie, que ultimamente não falha mais, tá tendo aí todos os dias e, né, sem demora, já vamos ver o que é aqui, resgate, fogos, é todo corpus aqui, né, opa, tem um assassinato aqui em Vênus, hein, tá, eu já vou aproveitar, já tô com limbo mesmo, eu vou continuar com limbo mesmo, resgate e espionagem a gente faz com limbo, mas a missão de assassinato aí não dá pro limbo não, né, a gente vai ter que trocar, né, sem demora, já vamos começar logo, fazer speedrun aqui, torcer pra gente conseguir um Riven, né, quem sabe a gente não dá sorte aí de pegar um Riven de Kit Gun, agora que o sindicato já foi upado, agora a gente consegue, eu já consegui, né, aprimorar a Moa e a Kit Gun, então tô só upando agora, vamos ver no que dá, né, tem alguns rumores aí que, pras semanas aí, que vem, até o final do mês, a DE disponibilize aí, algumas atualizações, e nessas atualizações, pode ser que a gente tenha aí uma atualização, é, no sindicato dos Solares, aquele sindicato do Teno, né, que tem lá na Infortuna, que eu demorei bastante pra descobrir que existia, né, Demorei muito, então se tiver uma atualização ali naquele sindicato, pode ser que eles tragam algum tipo de, sei lá, será que eles tragam uma AMP nova, será que vamos ter uma AMP nova ali? Será que a gente vai ter uma AMP nova pra poder usar contra aqueles caranguejos gigantes, né? Não, 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 não. Não, 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 não Eu gostei. Nossa, fiquei ali concentrado para não errar. Na verdade não, o pessoal está valendo. Eu só fiz ali e foi. Eu só fiz ali e foi prender o bicho. Ele está invadindo aqui na bruteza. Bruteza pura. Aqui não tem nada de sutileza não. Vou colocar aqui um cataclisma só para atrasar o bicho. Eu estou preocupado se o pedestre está seguindo a gente ou não. Ataque-nos e nós vamos contra-la. Está indo, né? Quem nunca? É o pedestre que está com a gente aqui, então está de boa. Vem para cá, pedestre. O Ivar aqui está motivadíssimo. A Ivar é muito esperta, né? O Ivar aí. Merece meu respeito. E eu não estava dando muita atenção para o sindicato do Teno. Agora eu estou me arrependendo, viu? Ah, vamos para nós para o farm de toroide depois. Porque toroide dá mil pontos, né? Do sindicato lá. Ou são cem pontos, eu acho. Eu não lembro. O próximo é espionagem. E tomara que não dê ruim, hein? Terminando a sortia aqui, né? Lógico que eu não vou gravar aí, né? Para vocês, mas tem que partir o farm, né? Vamos fazer farm de toroide para poder fazer o sindicato lá do... 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 Solares. Que tem dois... Dois sindicatos solares, né? Um que é o sindicato normal, que a gente compra ali as coisas, usa ali... Inclusive eu preciso upar para poder fazer a garuda. E tem um outro, Solares. Que fica ali escondidinho, que é para o Teno, né? Seria uma... É o equivalente ao Okunquil do... Do... Lá do Dissetos. E esse para você upar, né? Lá em... O Okunquil precisa dos núcleos de sentiente. E ali no Solares ele vai precisar de... Toroide. Existem dois... Três tipos de toroide, né? Que drop em determinadas partes do mapa. Que cai do próprio inimigo. E é chatão de cair, viu? Teno. Você está aqui para infiltrar data vaults E retrieve highly sensitive enemy information. E aí ele vai ter. Also, tudo bem o que está acontecendo, né? Tá bem o que está acontecendo. Estão terminando essasanhas. E aí você está... Estou sendo detectado. Estou chegando na consul ação. Estou agora no consul. Estou chegando. Estar agora no consul. Estar agora no consul. Alarmes foram resumidas. Be on the lookout for increased security measures. The enemy would rather destroy their... ...than let it get into my hands. Heavy Robotics Signature Detective. Lock and load. Where? Where? Where is the thing? Where? Excellent work. A clear distraction with no alarms. Now it's just the C. And resolved. What? 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 Dude. O que é isso? Acho que já é o tempo suficiente. Pronto. Minha pergunta é quem foi que tocou o LARN, né? Na última vai ser assassinato. Pro Limbo não dá, né? Assassinato pro Limbo não dá, ainda mais pro level que vai estar os bichos. Vai estar infestado de Nullifer com certeza. Então é melhor nem arriscar, né? Vamos dar rapidão. Agora torcer pros caras virem, né? Pra não demorar. Cara, o Limbo... O Limbo... Ele é muito roubado, né? Apesar de todo... Olha... Olha eu tomando aqui já, ó... Uma bolha de Nullifer aqui, ó... Missão completa. Excelente trabalho, Tenno. Ó, louco. Nem atiramos direito e subimos ali um level do Swift Prime ali, ó... Da arma do... Do Sentinela. Eu tô upando uma arma aqui do Sentinela pra usar com a Moa. Porque a Moa é bem brava. Então eu tô testando aqui algumas... Algumas arminhas pra ela... Pra ela ficar bem OP, né? Geralmente eu faço essas missões de assassinato de Rhino. Mas eu vou de Inaros. E vamos fazer aqui, ó... Cadê aqui? Tigre's Prime. E vamos manter do jeito que tá? Vamos manter do jeito que tá, vai. Eu ia de Moa. Eu ia de Moa, mas não. Deixa do jeito que tá. Aí, vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Opa! O amigo ali tava com muita pressa pra esperar, né? Não tem problema. Caramba, hein? Será que a gente vai ter um Riven de... 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 De Kit Gamma? O único Riven de Zal que a gente tem é o Riven lá daquele martelo. Quase nem usa, né? Há. Eles estão começando bem. E aí Do not dismiss the jackal as just corpus proxy This, like any enemy you have faced yet Nicknamed the jackal, this is the same deadly quad robot Which has become extremely problematic Cells in the field A gente tá pegando seus filhotinhos lá na fortuna E fazendo sucata com eles, hein, amigo Você cobrou pra braba, hein Olha isso É o Hellraise Cobrou o Hellraise esse aqui Tá, não começou porque mesmo Ah, tá faltando um amigo chegar ali, ó Meu Deus do céu É dois amigos que faltam, ou é um amigo com um cubão ali? Target spotted, state perk, this one is a handful Outro 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 Ah meu Deus, super rápido né? O que é que você está julgando que esteja morrendo, não é porque... Ah, mano, ele atirou bem na hora que ele ia atirar. Bom, o cara não sabe nem o que tem que fazer ali, cara. Não tem outra explicação, não. Ah, vamos lá. Não tem outra explicação, não tem outra explicação. Override successful. Let's get going. Pronto. Agora vamos esperar né, os amigos virem. Aí, escultura. Merecia mesmo escultura né, depois dessa patatada toda que a gente fez aqui. Era o mínimo né, depois dessa vergonha alheia que a gente passou na fase. Era só o que precisava mesmo. Ah, foi de boa né, foi até, foi até, acho que foi até rápido. É... E... Eu ainda acho que tinha que ser assim cara. É muita sacanagem a gente pegar escultura e endo e cuva o tempo todo cara. É até desmotivante né. Bem, essa foi nossa missão diária de hoje. Pra quem ficou até agora, meu muito obrigado. Se você gostar do vídeo deixe seu like, seu like, seu like. Se inscreva e até o próximo vídeo de sortia aqui de Warframe. Falou! Tchau! 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 Tchau!